E olha a pisadinha do vaqueiro nevodô É pra tu achar no paredão, menino Lipinho mp3.net Ele só quer te tirar de tempo E não tá nem aí pro que tu tem no coração Bebe, eu não tô nada de brincar de sentimento Tu já sabe muito bem que eu tô na intenção Eu quero te levar pra viver um acento Vamos para a praia tomar caldo e ledrão Vou te dar carinho, vou te pegar no talento Tu já sabe muito bem que eu tô na intenção E eu me sinto igual E puxa! Eu vou te dar carinho, vou te pegar no talento Tô toda já vivendo, eu tô na intenção Se você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta do seu pai e deixa de besteira Merda o bloco nele, dá um fora nele Tá expulsando ele logo do coração Se você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta do seu pai e deixa de besteira Merda o bloco nele, dá um fora nele Tá expulsando ele logo do coração Ele é o C3, o mural de Nova Canaã, Bahia Na pesadinha do ar, na pegada do ar Eu só quero te tirar de tempo Não tô nem aí, porque tô tendo coração Baby, eu não tô nada de brincar no sentimento Tu já sabe muito bem que eu tô na intenção Eu quero te levar pra viver um acento Vamos para a paz, eu tô marcado em ledrão Vou te dar carinho, vou te pegar no talento Tu já sabe muito bem que eu tô na intenção O tempo passou e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal Fico nunca deixando em pensar em mim Dá dois encontros com outros, na cama com outros Que tosse, que louça, que larga tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta do seu pai e deixa de besteira Pede o bloco nele, dá um fora nele Vai esforçando ele logo do coração Se você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta do seu pai e deixa de besteira Pede o bloco e dá um fora E vai esforçando ele logo do coração A pesadinha do ar É pra drogar no paredão Como vai? Como vai?